Oh, terapia de verão! Voltando de frente e de costas, quero cavalgar Pode botar tudo, só não pode parar Tá dançando gostosinho, vai Tá ligando gostosinho, vai Soltando gostosinho, vai Balvinha bandida Tá dançando gostosinho, vai Tá ligando gostosinho, vai Soltando gostosinho, vai Derruba! Tá dançando gostosinho, vai Balvinha bandida Tá dançando gostosinho, vai Tá dançando gostosinho, vai Vai dar terapia que elas gostam Terapia de verão, fica à vontade Pra escutar na lancha, na caixinha CD do seu verão chegou Henrique Feita! Tô lendo um party com os maloca de mar Os pretos tão tudo no gato E os motos tão tudo no chão Perquei viagem, na bebe Tô toda de mag E me chamou pro combate Um X1 no seu colchão Então conta, vai Mas sei porque eu te desejo Sei o que tu quer Quero você me botando de frente de costa Quero cavalcar Pode botar tudo, só não pode parar Vai dançando gostosinho, vai Vai dançando gostosinho, vai Eu vou Eu quero Vai dançando gostosinho, vai Balvinha bandida Vai dançando gostosinho, vai Eu vou Vai, 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 vai Derruba! Derruba! Ai, que delícia! Pare dançando gostosinho, vai Eu vou Eu vou Eu vou Eu quero Tá brincando gostosinho, vai Balvinha bandida Parecendo gostosinho, vai Eu vou Tá brincando gostosinho, vai Eu vou Tá brincando gostosinho, vai Balvinha bandida Music show Manajou Refletas Minuto da música Trap musicais Clipes, vídeos Music news Terapia De verão